Eu não vejo razão pela qual a base do governo gostaria de substituir a convocação do presidente do INCRA por um convite. Eu acho que é de interesse de toda essa comissão parlamentar de inquérito que ele venha na condição de testemunha, com compromisso de falar a verdade. Por que ele viria em outra condição com a possibilidade de mentir ou com a possibilidade de ficar em silêncio? Se ele não faz parte de nenhum tipo de organização criminosa, se ele não tem participação em nenhum tipo de tráfico de influência, de advocacia administrativa, ou se não há nenhum desvio de função nos atos administrativos que são emanados pela presidência do INCRA ou por qualquer uma de suas superintendências. Se não há nenhum tipo de crime, não há razão pela qual o presidente do INCRA não pode vir aqui na condição de testemunha de um sujeito que vai vir, tem um compromisso de falar a verdade, tem um compromisso de contribuir com a investigação e que não está sendo investigado, não pesa, pelo menos até onde eu tenho informação, nenhuma acusação contra ele. Logo, eu não vejo nenhuma razão pela qual ele viria aqui a esta comissão em outra condição, se não a de testemunha. A de testemunha com o compromisso de falar a verdade. Então, justamente por isso, indo contra a proposta da base do governo do PT de fazer um convite, mas mantendo o nosso requerimento de que se faça uma convocação, nós vamos orientar contra esta inversão de pauta, presidente. Não existe o convidado. Se eles vieram aqui, não vieram para mentir, poderiam vir como testemunhas. Ou transforma todo mundo em testemunha e indiciado, ou todo mundo é convidado. E nós vamos aqui ouvir, dizendo e tendo como garantia que as pessoas vão falar a verdade. Se deu para Chico, tem que dar para Francisco. Senhor presidente, eu achei muito interessante a proposta que foi feita aqui pela deputada Gleisi, do PT, de que ou nós aprovamos tudo como convite, ou nós aprovamos tudo como convocação e todos vêm como testemunha. Me agrada essa proposta, particularmente. Acredito que é minha bancada também. A gente poderia, então, a partir de hoje, dos requerimentos que são em pauta, para os próximos, aprovar tudo como convocação e todos na condição de testemunha. Não teria nenhum problema em aceitar esse acordo, se é isso, de fato, a vontade da base do governo. Infelizmente, a gente tem a matéria já denegada, né? A regola. Fala, pessoal, tudo bem? O que vocês acabaram de ver é um trecho da última reunião da CPI do MST, em que eu apresentei um requerimento para convocar na condição de testemunha, ou seja, com a obrigação de falar a verdade, o presidente do INCRA do governo Lula, para explicar as nomeações, as indicações do MST para superintendências regionais do INCRA, né? Cada estado tem um superintendente do INCRA e tem-se notícia de que, e o próprio MST assume, que nomeou aí cerca de oito, nove superintendentes do INCRA, ele tem que prestar esclarecimentos em relação a isso, em relação ao que está sendo feito hoje, como está sendo feita essa distribuição de terras na atual gestão, mas a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, não queria que ele viesse na condição de testemunha, ou seja, não queria que ele fosse obrigado a falar a verdade, dizendo, ah, não, até agora a gente só ouviu convidados, então ou a gente ouve convidado até o final da CPI, ou a gente ouve convocado até o final da CPI. Então eu desafiei ela, falei, bom, já que é assim, então vamos, eu gostei desse acordo, eu gostei dessa proposta, vamos então convocar todo mundo até o final da CPI, todos que a gente escutar aqui, né? Seja crítico do governo, não crítico do governo, apoiador do governo, vamos escutar na condição de testemunha sob juramento para falar a verdade. Aí ela deu para trás, aí ela falou, ah, não, mas a pauta já está aí, a gente já escutou convidados, então tudo precisa ser convidado até o final, então ela desistiu da própria proposta que ela fez no momento que eu truquei ali, falei, bom, então vamos chamar todo mundo, então vamos convocar todo mundo, inclusive dos requerimentos de vocês, vamos convocar, eu não tenho medo de nada, né? Ah, que tem o cara que faz grilhagem, porque tem o jagunço, não é convoca, todo mundo tem receio de investigação para lado nenhum. Mas, enfim, ela deu para trás e agora o que vocês vão ouvir é o convidado daquele dia na CPI do MST, que foi apresentar dados muito importantes, que é o ex-presidente do INCRA, o Chico Graziano, que presidiu o INCRA durante o governo Fernando Henrique, mas acompanhou todos os trabalhos do INCRA durante esse período e inclusive apresentou um julgamento do Tribunal de Contas da União feito durante o governo petista, mostrando uma série de irregularidades na reforma agrária promovida, reforma agrária, entre aspas, promovida por esses governos. Mas antes disso, né, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e também comparecer ao nosso congresso do Movimento Brasil Livre de São Paulo, o link vai estar aí para vocês que quiserem participar, o documentário do Flávio Dino, o link também vai aparecer aqui para vocês assistirem na íntegra o documentário sobre hoje, um dos ministros mais importantes e mais poderosos do governo Lula e, claro, você entrar no Clube MBL e receber as notícias aí de o bastidor em primeira mão, antes mesmo que ela saia na imprensa. O Brasil fez a maior reforma agrária do mundo democrático e fez durante um longo período de vários governos. Todos esses dados são de trabalhos acadêmicos, publicados e reconhecidos pelos estudiosos do assunto. Então, o Brasil fez uma grande distribuição de terras, um incrível processo de assentamentos de reforma agrária. Ele começa mais elevado desde 1998 e vai progressivamente caindo a partir do ano de 2005. E esse é um dado muito importante e pouco conhecido. Quanto à titulação dos lotes, que é um assunto que sempre preocupou a todos os que estudam nessa matéria, nós tivemos, durante todo esse período que estou aqui me referindo, uma titulação baixa no início, o início do processo e recebe uma maior prioridade a partir do governo do Temer. E a última questão que eu trouxe para esta CPI são as irregularidades nas concessões apontadas por um parecer do Tribunal de Contas da União, apresentado em plenário do Tribunal, onde mostra uma situação de supostas irregularidades no registro de beneficiários do próprio sistema do INCRA. Pessoas que já foram contempladas em assentamentos anteriores, 23 mil. Jovens com idade de menos de 18 anos, 841. Proprietários com área maior que um módulo rural, 841. Servidores públicos, 144.621. Servidores públicos, beneficiários de lotes de reforma agrária. Titulares de mandatos eletivos, 1.017. Com base nesse parecer, o Tribunal de Contas da União, em 2016, interditou o processo da reforma agrária do Brasil, determinou a suspensão dos assentamentos e, posteriormente, deu três anos para o INCRA regularizar essas situações. Assim, aqui como um exemplo de sinais exteriores de riqueza, que afetam 19.393 assentamentos, ou seja, gente rica recebendo assentamento lote de reforma agrária. Não sei como, mas o Tribunal nos deu esses dados em 2016. Aqui está o CPF dos beneficiários e o carro que eles tinham algum problema seríssimo. Nesse julgamento do Tribunal de Contas da União, que o Chico Graziano trouxe, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que, assim, você tem 700 mil irregularidades, literalmente mais de 700 mil irregularidades na distribuição de terras durante governos petistas. Você teve ali 144 mil servidores públicos, ou seja, que já não se enquadram num programa de reforma agrária, 144 mil servidores públicos recebendo terras. Gente com mandato eletivo, né? Vereador, deputado estadual, federal, senador, recebendo lote de reforma agrária. Gente com renda superior a 20 salários mínimos. Gente que exibia mais de 20 mil reais recebendo também lote de terra comprado ou desapropriado. De toda maneira, a gente que está pagando para esse pessoal. Exemplos usados pelo Tribunal de Contas da União de gente com patrimônio aparente. Só aquele patrimônio que aparece, só aquele patrimônio que você é capaz de enxergar com muita clareza. Sem contar o resto do patrimônio, que está em conta bancária, que está em ações, etc. Em lotes e por aí vai. Gente, com um Volvo, eu nem sei que carro é esse aqui. É um Volvo FH 460, num valor de 470 mil reais. Ou seja, o sujeito tem um carro de meio milhão de reais e ganhou lote na reforma agrária. Com Porsche Cayenne GTS também de 460 mil, com Range Rover, com BMW, com Camaro Conversível recebendo lote. Ou seja, uma série de irregularidades que foram apontadas pelo Tribunal de Contas da União. E mais, a miséria também das famílias. Mesmo as famílias que legitimamente receberam os lotes para a reforma agrária, elas foram absolutamente largadas pelos governos petistas. Eles deram a terra, mas não deram as condições para aquela pessoa trabalhar na terra. Aí não adianta absolutamente nada. Aquela pessoa vai sair, aquela pessoa vai vender o lote e vai entrar na fila para receber o outro. Não soluciona o problema. Então, para além de fraude, para além de 700 mil irregularidades durante os governos petistas, a gente também teve a distribuição de lotes em que o governo não concedeu a dignidade da autonomia para que essas famílias trabalhassem nas próprias terras. E, para finalizar, a conclusão do Tribunal de Contas da União, que você tem muito território concedido irregularmente. E você precisa regularizar esse território antes de conceder novas terras. Porque você já tem muita terra que foi concedida irregularmente. Você já tem muita terra que foi destinada para a reforma agrária. Agora, você precisa regularizar essas terras que já foram concedidas. E não faz o menor sentido você conceder mais antes de trabalhar com aquele território que você já concedeu. e que você pode, inclusive, retirar daquela pessoa por ela estar com aquele território irregularmente e utilizar para conceder para uma família que realmente precisa e realmente está trabalhando por aquela terra para fazer agricultura familiar. Enfim, mais uma reunião produtiva em que a gente coletou evidências, em que a gente coletou indícios para cada vez mais demonstrar o que é, de fato, a verdade. E fica cada vez mais aparente de que há uma relação promíscua entre os governos petistas e o MST. e isso gera uma série de irregularidades, inclusive de crimes que ensejam a nossa investigação e que a gente precisa expor o máximo possível para que essas pessoas sejam punidas. e isso gera uma série de irregularidades, inclusive de crimes que sejam punidas.